Acusado de corrupção e assédio, pastor Marco Feliciano é expulso do Podemos vice-líder do governo na Câmara. O deputado está em viagem com o chanceler Ernesto Araújo e ainda não comentou a decisão do partido. O deputado federal Marco Feliciano São Paulo foi expulso nesta segunda-feira, 9, de seu partido, o Podemos, devido a uma série de denúncias de corrupção contra ele. Vice-líder do governo no Congresso e pré-candidato a vice de Bolsonaro em 2022, Feliciano protagonizou um episódio que levantou suspeitas até entre a sua base evangélica quando gastou 157 mil reais em tratamento dentário. Na denúncia apresentada por filiados e aceita pelo presidente estadual do Podemos em São Paulo, Mário Covas Neto, Feliciano é acusado de corrupção, assédio sexual, recebimento de propina, pagamento a funcionários fantasmas, até comentários incompatíveis sobre o cantor Caetano Veloso. Um dos casos destacados é do tratamento dentário. Na decisão, o partido aponta incompatibilidade programática e comportamento incondizente com as diretrizes, em meio a um esforço de se firmar com uma legenda oficial da Lava Jato, porém afastada do núcleo bolsonarista. A ativista Patrícia Lelis, responsável por uma das denúncias de assédio sexual contra Feliciano, comentou a decisão. Marco Feliciano foi expulso do partido Podemos, após uma série de acusações envolvendo inclusive assédio sexual no gabinete. Volto a dizer, não fui a primeira vítima do Feliciano e muito menos a única, apenas a primeira a denunciá-lo, publicou. Feliciano ainda não comentou a expulsão. Ele está em viagem com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.